A Polícia Federal, com o apoio de autoridades estrangeiras, realiza ações para coibir a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Há mais de 30 anos, moradores da região leste se arriscam em fazer a travessia. Levam até crianças e adolescentes. Entre as cidades onde os mandados foram cumpridos, algumas são aqui da região. A reportagem está aqui, pode balançar. Os mandados foram cumpridos no início da manhã. Foram três de prisão preventiva e temporária e dois de busca e apreensão. A Operação Términos México aconteceu nas cidades de Engenheiro Caldas e Piedade de Caratinga, no leste mineiro, na capital Belo Horizonte e em Guarulhos, São Paulo. Nas casas dos investigados, a polícia buscava por indícios de ligação com o crime de promoção de migração ilegal para os Estados Unidos. Aparelhos celulares, documentos e notas que demonstram ligação com as rotas do esquema fraudulento foram apreendidos. Junto a essas provas materiais, três pessoas foram presas. Duas aqui em Minas Gerais e uma em São Paulo, que já estão aguardando as conclusões das investigações em presídios. Além dessa travessia ilegal de pessoas, esses contrabandistas ainda estariam ameaçando as famílias dessas pessoas. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 250 brasileiros teriam entrado ilegalmente nos Estados Unidos, por meio desse esquema e desse total, sem crianças. As crianças, elas estão sendo utilizadas para possibilitar a migração. O esquema do CAICAI, ele se utiliza de unidades familiares para possibilitar a migração dessas pessoas. Então, o número de crianças é elevado das 250, aproximadamente 250 imigrantes que nós identificamos, 100 destes são crianças. Então, assim, as autoridades americanas admitem a unidade familiar em razão da presença da criança, que não poderia ser levada a nenhum centro de detenção, obviamente, e concede provisoriamente um direito àquela família de permanecer no território americano até que se decida o que fazer. Então, assim, essas crianças e adolescentes, eles estão indo junto com suas famílias, né, mãe, pais ou unidade completa, para possibilitar essa migração. A justiça ainda determinou o bloqueio de 26 milhões de reais das contas dos suspeitos. O delegado disse que o esquema de travessia pelo México continua forte na região, como nas décadas de 1980 e 1990. Os principais emigrantes para os Estados Unidos e, dentro dos mineiros, a região do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce, e Patinga e Valadares são os campeões em termos de emigração para os Estados Unidos. Então, ainda existe uma cultura, um interesse das pessoas em ir para lá. Os números, eles não se diminuíram, né, acredito que continuam no mesmo nível ou até mais do que no passado, ou até maiores do que já foi. É, vamos acompanhar, né, sempre que tem esse tipo de operação relacionada à migração, legal, né, a gente sempre percebe que a Polícia Federal dá uma passada pela região leste, né, aqui do nosso estado. E constantemente, né, tem pessoas daqui envolvidas nessas coisas.